Me dá isso aqui garota, 13 anos nas costas e nem sabe pegar uma vassoura, faz tudo errado Ai, 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 você nem sabe dobrar lençol direito, filha do vizinho sabe dobrar lençol Oh garota, você nem sabe lavar uma louça, aqui ó, tudo manchado, nem lavo o prato atrás Ai mãe, eu não aguento mais a gabizoca, ela só vive no celular e não faz nada nessa casa, eu tô exausta Deixa eu pà saatulu, as latas são adosos e a frumelaайте no ossos e seu nervosão, a gelar можuischer Me dá isso aqui garota, 3 anos de transporte e nem sabe pegar uma pastora, faz tudo errado. Ai, você nem sabe dobrar dentro de um dia, o reino do vizinho sabe o que é no sol. Oh garota, você nem sabe lavar uma louça, aqui ó, tudo manchado, nem lavo prato atrás. Ai, eu não aguento mais essa gravizoca, ela só vive no celular e não faz nada nessa casa, eu tô exausta. Me dá isso aqui garota, 3 anos de transporte e nem sabe pegar uma pastora, faz tudo errado. Ai, 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 você nem sabe dobrar dentro de um dia, o reino do vizinho sabe dobrar dentro de um dia. Oh garota, você nem sabe lavar uma louça, aqui ó, tudo manchado, nem lavo prato atrás. Ai, mãe, eu não aguento mais essa gravizoca, ela só vive no celular e não faz nada nessa casa, eu tô exausta. Me dá isso aqui garota, 3 anos de transporte e nem sabe pegar uma pastora, faz tudo errado. Ai, 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 você nem sabe dobrar dentro de um dia, o reino do vizinho sabe dobrar dentro de um dia. Oh garota, você nem sabe lavar uma louça, aqui ó, tudo manchado, nem lavo prato atrás. Ai, mãe, eu não aguento mais essa gravizoca, ela só vive no celular e não faz nada nessa casa, eu tô exausta. Me dá isso aqui garota, 3 anos de transporte e nem sabe pegar uma pastora, faz tudo errado. Ai, 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 você nem sabe dobrar dentro de um dia, o reino do vizinho sabe dobrar dentro de um dia. Oh garota, você nem sabe lavar uma louça, aqui ó, tudo manchado, nem lavo prato atrás. Ai, mãe, eu não aguento mais essa gravizoca, ela só vive no celular e não faz nada nessa casa, eu tô exausta. Me dá isso aqui garota, 3 anos de transporte e nem sabe pegar uma pastora, faz tudo errado. Ai, 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 você nem sabe dobrar dentro de um dia, o reino do vizinho sabe dobrar dentro de um dia. Oh garota, você nem sabe lavar uma louça, aqui ó, tudo manchado, nem lavo prato atrás. Ai, mãe, eu não aguento mais essa gravizoca, ela só vive no celular e não faz nada nessa casa, eu tô exausta. O que é isso aqui garota, 3 anos de transporte e nem sabe pegar uma pastora, faz tudo errado. Ai, 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 você nem sabe dobrar dentro de um dia, o reino do vizinho sabe dobrar dentro de um dia, o reino do vizinho sabe dobrar dentro de um dia, o reino do vizinho sabe dobrar dentro de um dia. Oh garota, você nem sabe lavar uma louça, aqui ó, tudo manchado, nem lavo prato atrás. Ai, mãe, eu não aguento mais essa gravizoca, ela só vive no celular e não faz nada nessa casa, eu tô exausta. O que é isso aqui garota, 3 anos de transporte e nem sabe pegar uma pastora, faz tudo errado. Ai, 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 você nem sabe dobrar dentro de um dia, o reino do vizinho sabe dobrar dentro de um dia, o reino do vizinho sabe dobrar dentro de um dia. Oh garota, você nem sabe lavar uma louça, aqui ó, tudo manchado, nem lavo prato atrás. Ai, mãe, eu não aguento mais essa gravizoca, ela só vive no celular e não faz nada nessa casa, eu tô exausta. Me dá isso aqui garota, 3 anos de transporte e nem sabe pegar uma pastora, faz tudo errado. Ai, 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 você nem sabe dobrar dentro de um dia, o reino do vizinho sabe dobrar dentro de um dia, o reino do vizinho sabe dobrar dentro de um dia. Oh garota, você nem sabe lavar uma louça, aqui ó, tudo manchado, nem lavo prato atrás. Ai, mãe, eu não aguento mais essa gravizoca, ela só vive no seu lar e não faz nada nessa casa, eu tô exausta. Me dá isso aqui garota, 3 anos de transporte e nem sabe pegar uma pastora, faz tudo errado. Ai, 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 você nem sabe dobrar dentro de um dia, o reino do vizinho sabe dobrar dentro de um dia. Oh garota, você nem sabe lavar uma louça, aqui ó, tudo manchado, nem lavo prato atrás. Ai, mãe, eu não aguento mais essa gravizoca, ela só vive no seu lar e não faz nada nessa casa, eu tô exausta. Ai, mãe, 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 mãe